Música Estamos aqui em mais um evento da Sociedade de Brasília Um evento, uma festa maravilhosa Um casamento em qual na LL Fotografias Está responsável pela fotografia e pela filmagem E a Cristal Show Bar é o bar que está se apresentando aqui Gente, a LL Fotografias está há quanto tempo no mercado? A LL está no mercado agora há 3 anos Trabalho com fotografia há 10 anos e 3 anos a gente está sozinho no mercado Me ajuda aí, como é o nome do pessoal da LL Fotografias? Temos o Rubens, a Alina Moraes, Juliana Moraes Tem a Rosana, da Rosana Produções que trabalha com a gente também É uma equipe fininha, pessoal gente boa mesmo E vocês fazem fotografia e filmagem? Fotografia e filmagem de eventos, casamentos, 15 anos E os eventos em geral Telefone? 3374-0252-9256-3670 Gente, se vocês quiserem filmagem e fotografia por um preço bom e com qualidade LL Fotografias Estamos a Cristal Show Bar, né? Estou vendo que está arrebentando É, então o Show Bar, ele anima casamento, formatura, aniversário, o que mais? Drinks, especialidade, montado, mexido, batido, com tequira, vodka Vocês também tem apresentações de gogoboy, de garotos, de meninas, né? E dançarinos, né? Temos dançarinos, né? A parte do barbeiro, temos barabá de fogo Temos outras atrações mais O Cristal Show Bar oferece para animar festas, formatura, casamento, essas coisas O Cristal Show Bar é um bar temático, então? É, o Cristal Show Bar é um bar temático para todos os tipos de eventos Todos os tipos de eventos nós fazemos E é um bar muito decorado, com iluminação, com iluminação especiais, com decoração de jubas É, mas o que eu sei, o melhor é o preço, né? E o telefone? Ó, o telefone, por pessoa, sai oito reais por pessoa E o telefone é 3272, 92 E o celular, 92 Vitamar, muito obrigado Vitamar e Léo, da LL Fotografias para a revista BSB People Obrigado, gente